Um espetáculo aqui em Belém homenageia um dos ícones da cultura paraense, Walter Bandeira. O show é a reunião de várias memórias das pessoas que conviveram com o artista. Uma voz inconfundível, um talento raro. Assim era Walter Bandeira, um verdadeiro ícone da música popular paraense. O espetáculo de dança Simplesmente Walter relembra a história do artista. Sempre esteve ao nosso lado, sempre dando uma dica, conversando com a gente. Apreciando, estando presente nas apresentações, seja de qualquer espetáculo, de qualquer pessoa que passou pela escola. Homenagear Walter Bandeira não é uma tarefa fácil. Por isso, a preparação precisa ser intensa. O espetáculo celebra a trajetória do artista, resgatando a memória de um grande nome. Fizeram esses relatos para o espetáculo relembrando quem foi Walter, o que ele foi para eles, o que ele foi para a vida de cada um. As pessoas falam dele com muito carinho. Eu nunca nem sonhei nesse tempo aqui, um ano trabalhando nisso, ouvir alguém falar fora de um contexto afetivo. Foi assim que eu conheci e a gente não tem como não se apaixonar. E me ensinou de uma forma muito verdadeira, com exemplos. Então, eu tive exemplos de dignidade, de honestidade. Pouca gente conheceu o Walter Bandeira, pai de família. Eu tive essa sorte. Foi meu pai, foi pai das minhas primas, da minha prima que é filha dele, da Simone. E a gente tem muitas memórias boas do tio Walter. Quando alguém faz uma homenagem, quando alguém lembra do trabalho dele, a gente fica muito feliz. Quando alguém fala bem do tio Walter, faz um carinho muito especial para a gente. Simplesmente Walter estreia neste sábado no Teatro Margaridas que vazapa em Belém, às sete e meia da noite. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente online e também diretamente na bilheteria do teatro. Não perca. E o Jornalismo Cultura vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Outras notícias amanhã, a partir de meio-dia, 45. A gente volta a se ver, 18h45. Até amanhã. Boa noite. Outras notícias amanhã.